Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Missora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Lucas Natan, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre como foi o Fórum Nacional de Arte Espírita. No último programa do último domingo, vocês acompanharam um pouco da entrevista e do bate-papo que a gente teve lá do Fórum Nacional de Arte Espírita, na arte, sobre o que estava rolando no fórum naquele dia. E hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu no Fórum Nacional de Arte Espírita da Abrarte. Lucas Natan, o que você achou do Fórum Nacional de Arte Espírita? Boa tarde, gente. Então, eu achei muito bom o fórum, foi a minha primeira vez, foi a minha primeira vez vindo. E eu achei uma experiência totalmente diferente do que eu estava acostumada em eventos espíritas, que eu frequento a Comerge. Também é um lugar que transmite a arte, mas o Enarte é aquele lugar que tem as apresentações artísticas. Então, de manhã à tarde e à noite, a gente ia lá para o salão e a gente ficava assistindo as apresentações de diversos centros espíritas, de diversos locais aqui do Rio, de outras cidades do Rio e outro estado lá do Nordeste, do Norte. Então, é isso. Fora as oficinas, a gente acordava, a café da manhã ia lá para o salão, assistia alguma coisa, aí depois tinha as oficinas. Mas também no Enarte você escolhe o que você faz assim. Então, se você quer ficar, às vezes, desenhando na escada, pode ficar lá desenhando na escada. Mas é isso. E tem diversos assuntos. Eram na sexta, acho que foi sexta, na sexta à tarde, eram mais dez oficinas com os assuntos que você podia escolher. Eu fui numa oficina que a gente conversou sobre cultura, diversas culturas que tem pelo Brasil. E aí a gente conversou sobre os polos também, a diferença dos polos da comérgia. A gente viu uns vídeos sobre. E teve uma tarde que foi sexta à tarde, mais final da tarde, que foi sobre pinturas que eu fui. E eu, inclusive, o quadro que eu pintei está até aqui em casa. Depois eu tenho que botar na parede. Mas é isso. Enarte é arte, é todo tipo de arte. Então, pessoal, até para vocês entenderem como é que funciona o fórum. A gente falou aqui em Comérge, mas assim, o fórum, o funcionamento é bem diferente da Comérge. A Comérge, você já tem uma programação de estudo já pré-estabelecido, já logo no primeiro dia. O primeiro dia tem a recepção, normalmente, claro, tem uma atividade de integração. E o pessoal começa, então, a participar das atividades nos grupos de estudo. Então, a diferença do Enarte é da seguinte forma. Existe também uma recepção, inclusive, como a gente já havia relatado, foi uma recepção bem bacana a forma que foi feita, porque a proposta era estar mostrando para aqueles companheiros dos outros estados um pouquinho da nossa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. E aquela questão, uma cidade praiana, é uma cidade que... Tinha uma praia, inclusive. É! Enfim, a representação de uma praia ali, lá na entrada. Então, é uma cidade que tem todo um know-how que nós que moramos aqui sabemos. Então, teve essa parte de integração, uma praia, teve uma roda de samba, né? Com músicas espíritas, isso tudo fazendo parte dessa recepção, foi o que a gente falou no programa passado. Mas, além dessas atividades, né? O pessoal teve a oportunidade de estar tendo já algumas atrações, que foi a abertura, tudo, isso no primeiro dia. No segundo dia, que é no sábado de manhã, existe uma diferença do encontro de comérgio. No caso, o pessoal acorda cedo, como ocorre no encontro de comérgio, mas o pessoal que vai se apresentar no dia, eles ensaiam, entendeu? Durante a parte da manhã. Então, a gente acordou com a galera ensaiando lá na quadra, né? Que o que acontece? A quadra, que a gente chama de quadra, que na verdade é o salão, né? Que é usado no comérgio. O espaço que a gente está usando é o espaço da Frasse, que é o espaço ali em Gianópolis, é a faculdade ali em Gianópolis. Ela tem um auditório. E esse auditório, ele foi todo montado, né? Como se fosse um teatro. Então, você estava ali, você se sentia no teatro. Porque o pessoal colocou toda uma plataforma em volta ali, né? Uma coxia preta, tudo. E as cadeiras. Então, você se sentia dentro de um teatro. Então, o pessoal teve todo esse cuidado. Então, você vê já a primeira diferença, né? Num espaço voltado para a arte. Na comérgio, não é assim. Um espaço todo aberto ali. Um espaço fechado. Então, para justamente se valorizar a questão da voz, né? Da própria imagem, né? Para não dar uma reverberação de áudio ali, né? Sim, a luz do sol também, né? Desculpa, se eu continuar, a luz do sol, né? Que estampava tudo. Então, o salão, inclusive, ficava todo escuro, né? Parecia até que estava à noite. Mas é isso. Para dar o melhor ambiente em todas as apresentações, né? Porque ali eram grandes apresentações, né? O musical foi apresentado lá, né? Bem-vindo ao Ivar. Agora, a gente, claro, fez entrevista lá no Fórum Nacional da Brat. Então, vocês vão conferir agora a entrevista que foi realizada com o pessoal lá do Grupo Arena, do Rio Grande do Norte. Eles trouxeram a peça Boa Nova num ritmo de cordel. E agora vamos, então, conferir a entrevista realizada com as meninas. Espaço Jovem! Fala, galera do Espaço Jovem. Estamos aqui no Fórum Nacional de Arte Espírita. E agora, nós iremos entrevistar o pessoal do Grupo Arena. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Nossa, uma alegria estar aqui com você e com o seu público, né? Obrigada pelo convite. Muito bom estar por aqui. Minas, vocês apresentaram aqui uma performance de cordel, né? Eu queria que vocês falassem como é que surgiu a ideia dessa performance. Como é que é esse trabalho que vocês fazem lá no Rio Grande do Norte? Então, né? Nós somos o Grupo Arena de Arte Espírita. Temos 13 anos de trabalho dentro da nossa Casa Espírita, o SEDE, que é o Centro de Estudos da Doutrina Espírita. E, de um tempo para cá, nós queríamos fazer uma peça teatral que a gente pudesse ir para além do panfletário. E também estava com muita vontade de fazer teatro de rua. Foi quando a gente juntou a nossa vontade com um texto de um grande amigo nosso, Edmundo César, que chama-se A Boa Nova, que ele mandou para a gente e a gente fez essa transformação, né? De um alto da história de Jesus no modelo nordestino. E daí entraram vários ritmos, como entrou o cordel também. Ah, foi um presente muito grande que Edmundo deu. E todas as músicas, todos os estilos, tudo está conforme cultura nordestina, né? A gente traz Reisado, a gente traz Maracatu e Jeixá. São todos estilos e estilos de músicas nordestinas. As letras foram todas escritas pelo grupo também. Então, é bem bonito, assim, né? Exatamente. E tivemos a direção musical e parte da composição por Ananda K. É também uma atriz, cantora, amiga da gente. A gente tem muitos bons amigos, o Leonardo. E justamente por isso que a gente consegue aí fazer tanta coisa legal. E uma coisa que eu achei interessante, assim, a parte de cenário. Como é que vocês foram montando todo esse cenário que vocês trouxeram para cá, na verdade, gente? Elas trouxeram um cenário de cordel. Eu me senti realmente lá no Rio Grande do Norte, entendeu? Naquelas praças do Rio Grande do Norte, entendeu? Assistindo. Como é que vocês foram montando toda essa composição de cenário? Então, a gente precisava retratar justamente, através do cenário, essa linguagem, que casasse com o tema que a gente estava trabalhando. E nós fizemos um estudo de campo também. Fomos às feiras, as feiras livres que tem nos interiores do Rio Grande do Norte. Que ainda tem muita feira, você vê as pessoas vendendo. Eu compro aqui, vou fazer na minha barraca. Então, nós fomos observar como as pessoas se comportavam lá nas feiras. O que elas vendiam? Como é que eram as estruturas? E daí a gente foi adaptando no que era possível, né? Para se transformar naquele cenário tão legal. Foi quando a gente teve a ideia de ir buscar caixotes de madeira, né? Em pallet. A gente tinha aquela escada de madeira que casava muito para colocar os cordéis. E aí foi quando foi juntando tudo. E aí eu acho que o tchan também do cenário vem nos nossos figurinos, que compõem o cenário também. Que foi uma outra coisa, né? A gente tem uma outra parceira maravilhosa. Dona Cátia Dantas, que é uma grande figurinista lá em Natal. E aí, quando a gente viu o figurino pronto, a gente teve a ideia de tudo, passou para ela. E ela, obviamente, superou nossas expectativas. E quando a gente viu pronto, gente, a gente tem que colocar esse figurino no cenário, né, Andresa? Tem um boi que até hoje a gente ainda não conseguiu colocar ele no cenário, mas a gente vai botar, né? Que a gente tem um boi que roda o palco todinho. E ele é belíssimo também. E aí, como todo figurino traz todas essas referências nordestinas, então, por que não colocar, né? E afinal, a gente está numa feira. Quando a gente está numa feira, a gente vai encontrar roupa, a gente vai encontrar carne, a gente vai encontrar fruta, a gente vai encontrar de tudo. E aí, foi, casou, né, as ideias, a gente foi se conversando, se reorganizando. E, ah, e para trazer, ela trouxe de carro. Não, é, pois é. A gente fez essa aventura, né, porque assim, podíamos ter adaptado, talvez, né? A gente até pensou em algumas possibilidades. Mas eu disse, caramba, o mais bonito do nosso espetáculo que é o figurino. Vocês trouxeram de carro para cá. Gente, como é que foi esse trajeto todo para cá? A aventura, olha só, a gente já tinha feito isso antes. Nós fomos para o Piauí, num fórum também, Nacional de Arte Espírita da Abraco. E aí, antes da pandemia, nós tiramos de carro daqui até lá. E neste momento que nós fomos para o Piauí, a gente estava com a agenda mais disponível. Terminou que a gente parou em duas cidades maravilhosas. Ai, meu Deus do céu, Kishadai Kisharamobim, no Ceará. E fomos apresentando nos centros, bem itinerantes. Foi muito maravilhoso. Quando a gente disse, escrevemos o trabalho, né, e aí passou, eu disse, ai, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Bom, quer saber? Eu vou de casa, eu estava com passagem comprada. Eu já cancelei as passagens para trazer no carro, para trazer o melhor. Não porque a gente quer ser o melhor, mas eu acho que para entregar essa verdade. Eu acho que quando a gente faz as coisas com muito amor, com muita verdade, a gente tende a querer passar o melhor para quem está vendo a gente. Porque mesmo sendo arte espírita, mesmo a gente não sendo profissional da área, mesmo a gente sendo artista amador, porque não sobrevive, nós temos as nossas profissões, nós temos os nossos cursos, né, totalmente diferentes da área de... Ah, Zela não, né, formou-se em dança agora, né, artista profissional na área da dança, mas a gente não vive da arte ainda, né, então, nossa missão é outra. E aí, mesmo sendo esse artista amador, artista espírita, nós acreditamos desde sempre que a gente precisa ter a técnica e a qualidade para que a mensagem chegue com mais qualidade para quem está ouvindo. Como o palestrante se prepara, como o médium se prepara, a gente diz que precisa se preparar, que precisa se preocupar com a técnica também. Aí eu coloquei as coisas dentro do carro, meu amigo, e vim me embora. Você estava falando agora com relação à questão técnica, naturalmente vocês também fazem toda uma preparação para poder estar ensinando, né, o que vocês apresentam aqui. Como é que é esse ritmo, né, de ensaios, esse ritmo também até para você poder adaptar também o roteiro, como é que foi feito isso tudo? Pois é, bom, hoje eu faço a direção do grupo, né, o grupo surgiu há 13 anos atrás, comecei como coordenadora, é um grupo enorme, e a gente terminou, somos eu, ela, né, e Heloísa, que está com a gente também, mas em cena somos nós duas. Bom, ao longo desse tempo eu sempre me preparei, porque eu estou na arte espírita, na verdade, para mais de 20 anos, vamos dizer, não vou pegar a minha idade. Mas desde lá atrás a gente sempre teve essa preocupação em formação técnica, em cursos técnicos fora do centro espírita. Então eu já fiz curso de tudo, atuação milhões, né, curso de direção, curso de sonoplastia, se você imaginar dentro do teatro eu já fui estudar. Tanto é que a gente é responsável por tudo dentro da nossa formação, né, a gente é responsável, assim, a gente tem a figurinista, mas ela concebeu junto com a gente, né, as músicas foram junto com a gente também. Então, a gente acaba que é mão de obra para tudo, a gente é produção, a gente é ator, a gente é direção, faz tudo. E detalhe, com um dia na semana para ensaiar. Ah, é verdade. No domingo pela manhã. Mas, assim, os nossos ensaios, eles vão depender muito da demanda, né? Antes de vir para cá, a gente passou a semana inteira ensaiando. Isso. Porque foi necessário, a gente infelizmente não estava conseguindo se encontrar e na semana antes, todos os dias da semana se encontrar. Infelizmente, a gente estava com a agenda mais livre e aí a gente conseguiu. Mas, assim, os ensaios, os trabalhos, eles também acontecem muito dependendo da nossa demanda. Naturalmente, né, por regra, a gente tem um ensaio por semana. Isso. E aí a gente cumpre direitinho. Se quando a gente consegue cumprir bem certinho, as coisas ainda conseguem sair. Ainda fluem, né? E aí é isso. Então, a gente vai estudando, compreendendo como é que funciona toda aquela montagem que a gente quer fazer. Então, assim, toda montagem que a gente se determina a fazer, a gente faz um estudo antes. Bom, dessa vez nós estamos trabalhando com cultura popular, com teatro de rua. O que a gente precisa, aonde a gente precisa beber dessa fonte? Então, a gente vai lá, se preocupa, vai estudar figurino, vai estudar cenário, vai estudar direção, é teatro de rua, como é que faz? Vamos chamar uma pessoa para fazer oficina com a gente, para ver o nosso corpo, para ver... Porque como somos só nós duas e termina que as duas a gente estando atuando, é preciso que tenha alguém de fora que dê uma ajuda também, né? Não tem como. É humanamente impossível fazer tudo sozinho. Na verdade, por não fazer sozinho é que dá certo, né? E o cenário que vocês trouxeram, a gente, é muita coisa, bastante coisa. Ela faz um Cetris naquele carro, amigas. Cabe todo mundo, não sei não. Cabe tudo e todo mundo. Mas, assim, a gente veio com muita, muita vontade e boa vontade de espalhar essa mensagem. A gente teve a oportunidade de Natal, né? Apresentar em vários lugares, inclusive em praças públicas, né? Fomos para o interior do Rio Grande do Norte apresentar na festa da cidade. Isso foi muito legal, porque, digo, uma festa de uma cidade, onde normalmente passa músicas que são nem tão letras tão edificadas, não tantas coisas legais. Mas a gente conseguiu levar a mensagem de Jesus para a praça, para essa festa, e que todo mundo compreendeu, e que todo mundo se maravilhou, né? Foi muito legal. Então, eu acho que poder contribuir, de levar a mensagem do Cristo para todos os lugares, para além das casas espíritas, é o que deixa o nosso coração, assim, mais quentinho. Obviamente que é maravilhoso estar num evento como esse, né? Com os irmãos artistas, também é maravilhoso. Mas eu acho que é romper uma barreira, sabe? A gente precisa entender que o exemplo do Cristo, ele precisa ser vivenciado todos os dias, em todos os lugares. E como é que é essa questão da arte espírita lá no Rio Grande do Norte? Vocês têm como falar um pouquinho para a gente? Temos. A gente é bem articulado no Rio Grande do Norte, embora tenha vindo a pandemia, e alguns grupos, eles deram uma baqueada, uns não existem mais, mas a grande maioria permaneceu. Alguns anos atrás, acho que bem para uns 10 anos, nós tínhamos uma assessoria de arte espírita, que fazia todo esse trabalho junto aos grupos de arte espírita. Hoje, a nossa assessoria se transformou no Núcleo Abrarte RN, já pegando esse gancho da Abrarte, já levando para o Rio Grande do Norte. Então, nós organizamos eventos, pequenas mostras, pequenos fóruns, nós organizamos momentos de estudo com os artistas, essa troca, que é muito importante. Nós rodamos algumas casas, mostrando que o Núcleo Abrarte está voltando para fazer essa reconexão com todos os grupos de arte e com as casas que têm vontade de ter grupos espíritas. Enfim, então, nós temos um movimento, graças a Deus, muito bem articulado, que dá força para a gente continuar. Se não tiver mãos unidas para o trabalho, o trabalho não vai para frente. O Núcleo, ele acaba ajudando muito aos centros que querem, por exemplo, formar grupos de teatro. Então, fala com a gente, a gente pode levar alguém para fazer algum curso, a gente pode falar, ou pode até abrir mesmo um grupo lá dentro e já deixar encaminhado. Por sorte, a gente tem muita gente, muitos presidentes de casas espíritas que estão abertos a isso. Então, a gente, antes com a assessoria, já existia um calendário já anual de eventos que a assessoria promovia junto com os grupos espíritas. Agora o Núcleo vai entrar com esse calendário também. Então, é bem articulado, é bem movimentado, realmente. A gente sempre está fazendo coisa, né? Esse ano já tem atividade agora para junho, justamente para junho, setembro e dezembro, de formação de estudos. E a gente está organizando, final de julho, uma pequena mostra também de arte, com alguns grupos que já estão com trabalhos prontos. E setembro, a gente pretende fazer o nosso setembro amarelo, que a gente sempre fazia justamente fora da Casa Espírita. Então, assim, tem um calendário grande para vencer aí no segundo semestre. Vocês estavam comentando que o grupo de vocês tem 13 anos, né? Como é que surgiu o grupo de vocês? E como é que... Tem outras apresentações que vocês já realizaram também ao longo desses 13 anos, além desse cordial? Ah, sim, sim. O grupo surgiu, na verdade, eu fui para dentro da Casa Espírita para o Sede, né? Eu fazia parte de outro grupo de teatro, o grupo se encerrou, e aí eu fui para dentro do Sede para estudar. Fui fazer o ESDE, fui fazer o Médio Único, e aí meus colegas descobriram que eu estava lá, que eu tenho que trabalhar na arte. Eu, ai, meu Deus, vai sim. E aí a gente começou com oficinas para juventude, né? E ela me acompanha desde lá, como eu sou jovem. Eu disse, é minha filha, é minha filha até hoje, né? Agora a minha filha é gigante. Mas, e aí começamos com oficinas para os jovens. Por incrível que pareça, a Casa Espírita, a princípio, não concordou com o trabalho de teatro. Já existia uma banda na casa, mas o teatro não era bem visto. E aí a gente foi perseverando nos ensaios, nas oficinas, e preparamos um espetáculo bem clichê para a gente começar. E aí a gente deu, a primeira apresentação que a gente teve foi dentro da nossa Casa Espírita, quer dizer, até fora, né? Que foi num evento. É porque foi no evento da casa, né? Foi no evento da casa. E aí, quando a gente... E o espetáculo chamava Vem Pro Sede. Era uma esquete, né? E fazia esse chamamento para estar lá na Casa Espírita. E aí, todo mundo que via o teatro com os olhos, passou a ver com outros olhos, né? Então, assim, agradeceu a presença do trabalho dentro da casa. E aí, depois que a gente ganhou essa confiança, aí a gente teve vários trabalhos. A gente tem vários esquetes que a gente fez, Caravana da Alegria, que é quando a gente vai para fora da Casa Espírita, para asilos, né? Trabalhos com ONGs, a gente se junta, leva esquetes, palhaçaria, evangelizações, levando isso aí, outras esquetes. Aí tivemos um trabalho muito conciso, que foi uma peça chamada Quando Chegar a Primavera, que tem uma pegada muito mais séria, né? Vem trabalhando a filosofia dentro da doutrina espírita. E esse espetáculo foi um ano em cartaz. Quando nós fizemos 10 anos, a gente resolveu retomá-lo. E aí veio a pandemia. Mas a gente continuou. E fez espetáculo online, ao vivo. Cada um na sua casa. Então, as pessoas assistiam como se estivessem no teatro, mas dentro das suas próprias casas. Foi uma experiência, assim, para a gente, acho que única, né, Andresa? Exatamente. A gente precisou ensaiar online, todo mundo dentro de casa. Ela refez o quarto dela todinha. Tinha que ir trancar marido e filho no outro quarto. Eu me tranquei dentro do armário, porque a minha personagem ficava dentro do armário. Foi, assim, uma experiência louca, mas que foi muito legal. Primeiro porque a gente não parou, a gente continuou os trabalhos, a gente viu que a gente conseguia fazer isso. E, segundo, porque foi um negócio, assim, completamente inovador, né? A gente não sabia aonde que isso ia dar e acabou sendo um projeto muito grande. Muita gente do Brasil inteiro assistiu o espetáculo. E isso foi muito legal também, porque a gente conseguiu alcançar todas essas pessoas. e foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu ia me faltar, né, quem sabe? Olha, e com certeza voltar aqui no Rio de Janeiro, porque, assim, vale a pena a gente estar conhecendo esse trabalho. Com certeza quem vai estar assistindo e ouvindo a Rádio Rio de Janeiro vai querer conhecer o trabalho de vocês. Então, vocês sejam sempre bem-vindas aqui ao Rio de Janeiro. É demais. Eu agradeço. E, assim, quem quiser acompanhar a gente, né, a gente tem o Instagram bem ativo, arroba Grupo Arena, com H. Entra lá no Instagram. A gente está sempre postando o que a gente está fazendo, por onde a gente está andando. É uma forma de nos conectarmos, já que a gente está distante fisicamente, né, geograficamente distante. Mas a gente se sente perto. Eu agradeço demais a receptividade de todo mundo do Rio de Janeiro. O evento está, assim, belíssimo. E a gente sabe que é porque vocês estão aqui. A gente já sediou um fórum na nossa cidade. A gente sabe como funciona, sabe quanto é pesado o trabalho, porque a gente recebe muita gente, tem que ter muitas mãos a trabalhar. E vocês fizeram, assim, um evento brilhante. Estão fazendo, né? A gente ainda está no meio dele, mas fizeram, estão fazendo um trabalho maravilhoso de recepção, da alimentação, dos estudos. Está, assim, tudo impecável. Então, nós é que agradecemos a receptividade do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso e estamos aí. É só dizer que eu boto as coisas dentro do carro e venho embora. Ah, então vamos ver isso aí, né, gente? Vamos começar a trazer o pessoal também para cá, porque a gente tem que conhecer mais, gente. Tem muita coisa de arte espírita que vale a pena. Vale a pena a gente estar trazendo aqui para o Rio de Janeiro. Olha, meninas, muito obrigada por ter passado o Espaço Jovem de hoje, viu? Muito obrigada. A gente que agradece demais o convite. Quando tiver uma oportunidade, a gente volta, né? Com certeza. Cheiro, gente. Obrigada. Espaço Jovem. Se vocês puderam conferir aqui no Espaço Jovem, o Grupo Arena, contando um pouco de como foi toda essa trajetória para a história de Cordel. Lucas, o que você achou das meninas lá do Grupo Arena, contando aquela história toda da Boa Nova no formato de Cordel? Nossa, eu fiquei, assim, maravilhado, porque é isso, né? Contando histórias espíritas, só que de forma através do Cordel, né? Algo que a gente aqui do Sudeste, pelo menos, não está acostumado. Então, é outro tipo de estética, é outra narrativa, é outra forma de narrativa, né? A outra é a forma de fala dos personagens, porque é tudo através de uma outra cultura, só que enriquece a história, né? Então, fica tudo tão mágico também, né? E as duas atrizes, né? Que fizeram, nossa, elas conseguiram prender o público do início ao fim, assim. E elas só ficavam ali, elas nem saíram do palco no nenhum momento, né? Eu fiquei também, assim, tão surpreso com... Porque elas conseguiram memorizar tantas falas, assim, sem sair do palco. Elas só voltavam para trás, mudavam a roupa ali no cabideiro e voltavam para o início do palco. Mas elas não saíam e cantavam e recitavam e cantavam e falavam poema e não sei o quê. Tinha toda a fala. Eu fiquei, nossa, realmente, acho que foi espetacular. Eu achei bacana que, assim, durante a entrevista, elas estavam falando justamente que o grupo já existe há 13 anos e, assim, elas tiveram todo um cuidado para trazer todo o material. Elas vieram do Rio Grande do Norte, se vocês puderam ouvir aqui no programa, do Rio Grande do Norte, dando um carro com todo esse material aqui para o Rio de Janeiro, cara. Que viagem! Realmente uma viagem. de lá para cá, com esse material todo, para trazer mais essa preocupação que os artistas espíritas têm, gente. Qualquer artista de trazer e de reproduzir fielmente aquilo que você quer levar, aquela mensagem. Então, elas vieram com todo aquele figurino, elas trocaram de figurino ali no palco, muito rapidamente, que a gente ficava surpreso de ver isso. Então, elas contando agora para a gente toda essa trajetória, a trajetória do grupo, como elas também tiveram essa preocupação de estar trazendo todo esse material. É muito bacana. E elas conseguiram realmente traduzir as histórias de Jesus através da Boa Nova de uma forma, assim, lúdica, mas de uma forma tão boa. E assim, trouxeram também um pouco da cultura delas. Porque a gente conhece muito a história lá do Norte e Nordeste através, muitas vezes, de parentes nossos ou através da literatura e também, muitas vezes, através da cultura que é trazida através das festas juninas, tudo. Mas a gente vê isso aqui. Nós, cariocas, que não temos o contato com essa cultura e vê o quanto a cultura brasileira é rica. Olha, faz tão bem. Eu adorei ver. Eu me senti ali em casa. Até porque eu tenho parentes, né? Que são do Norte. Então, assim, eu me senti em casa ali vendo aquela representação. Gostei muito. Muito mesmo. Acho que elas capricharam. Foi uma apresentação muito bela. Muito bela mesmo. Mas não foi só isso que aconteceu lá, né? Nessa mesma noite, que foi na noite de sexta-feira, houve uma apresentação de umas jovens. Jovens não. Há meninas ainda, né? Há meninas de 11, 12, 13, 14 anos, que foi a banda Encantos da Alma. A banda Encantos da Alma, que é lá de Nilópolis. Mandar um abraço para a galera de Nilópolis. Por falar, esse evento estava com Nilópolis, Nova Iguaçu, ali em peso, gente. Em peso ali. A galera ali do Polo 5. Eu não posso deixar de falar isso, porque a Jo deixava bem claro isso. O Polo 5. Mandar um abraço para a galera do Polo 5. Mas vocês vão agora conferir a entrevista realizada com as meninas da banda Encantos da Alma. Vamos conferir? Espaço Jovem! Fala, galera do Espaço Jovem. Estamos aqui no Fórum Nacional da Brarte. E agora entrevistaremos o pessoal da banda Encantos da Alma. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Falou, pessoal. Eu sou o João Alberto. Eu não sou da banda. Eu sou meio que assim o jardineiro que plantou as sementinhas assim, regou. Eu faço parte lá do Centro Espírita Caminhamos com Humildade. E lá funciona a Oficina Acorde. E a Oficina Acorde é um lugar onde a gente mete a mão na massa com o instrumento. Temos aulas com violão, com teclado, com bateria. E a arte que for surgindo, a gente vai abraçando, né? Tem duas aqui que chegaram. Uma com violino, uma com a foto transversa. Com vozes também maravilhosas. E a gente não vai jogar isso fora, né? E aí acabou que naturalmente foi surgindo a banda Encantos da Alma. Meninas, então agora vou pedir para vocês se apresentarem. Tem como vocês se apresentarem e dizer a idade de vocês? Oi, eu sou a Sofia e tenho 11 anos. Oi, eu sou a Maria Paula e eu tenho 16 anos. Eu sou a Giovana e tenho 13 anos. Oi, eu sou a Olivia e tenho 11 anos. Meninas, pode-se dizer que vocês são as cantoras mais jovens que nós temos aqui no Movimento Espírita. Pode-se dizer assim, como é que está sendo para vocês estar fazendo parte de uma banda, né? E o ritmo de ensaio de vocês, vocês têm como falar um pouquinho? Então, os ensaios são sábados, geralmente a gente chega um pouco mais cedo. Fica ensaiando. Eu acho que é muito especial nós quatro estarmos aqui, né? Fazer essa entrevista principalmente, tocando por sermos uma banda totalmente integrada por meninas. e sermos novos, né, nessa carreira, né, de música. A gente vai fazer um ano ainda, fazer dois. Vamos fazer ainda dois anos. A gente ainda nunca tinha que ser apresentado em eventos grandes, como o quórum, mas a gente sempre gostou de apresentar. E a gente, tipo assim, você falou dos ensaios, né? Porque a gente ensaia um pouquinho antes da oficina, porque foi onde a gente foi formada. Foi a oficina acordes, que, inclusive, ele e o meu pai, que não pôde estar aqui, dão aula. E a gente, quando eu cheguei lá, já tinha elas três, mas elas não tinham uma vocalista. Tinha ela que cantava, mas ela era um pouco tímida, por não ter um apoio, tipo, duas pessoas cantando, e ela não conseguia cantar direito. Aí, meu pai viu ele e pediu pra dar aula na oficina. Meu pai me levou e ele me ouviu cantando. E aí, ele me sequestrou e me jogou na banda. E falou assim, então você vai cantar. E eu, assim, eu comecei a cantar de início. A gente não ia com a cara uma da outra, eu só ia com a cara dela. Ela não gostava de mim. Foi! A gente se falou por causa do dedinho. Ela não gostava de mim e eu não gostava dela. E eu achava ela com a cara de nojenta. Mas depois... Você me olhava com a cara de nojo quando eu te conheci. Eu tenho outras palavras. Resumindo, e aí depois a gente viu que cada uma não tinha nada daquilo do que a gente tinha visto. Acabou que eu virei a melhor amiga dessa aqui e quase irmã dessa daqui e quase irmãs. Porque, na verdade, somos quase irmãs, né? As quatro. E, como você pode ver, a gente é muito zoeira. Os ensaios são... 90% deles são sérios e o resto a gente tá sempre zoando uma com a cara da outra. A gente tem uma pausa. Quando a gente faz a pausa, é tudo a zoeira e nem vem falar de música. A gente só tá se divertindo. É uns 10 minutos... Deve dar uma água... 15 minutos, uns 20 minutos... A gente fica lá se divertindo. E até na zoeira, quando a gente tá zoando, a gente tá cantando. E a gente tem uma mania de que ele pare, tipo, assim... Ah, 5 minutos pra vocês beberem água. Em vez da gente beber água, a gente tá cantando Barbie nos microfones e no tom da Barbie. Precisava. Precisava. Porque você estava parecendo uma Barbie na apresentação de ontem. E, então, resumindo aí, tá, gente? A gente tá bem assim como vocês puderam perceber. Eu vou contar também porque elas gostam muito de trocar de instrumentos. Em algum momento, numa apresentação futura, a gente vai fazer isso no palco. E elas... A gente dá a pausa, aí, daqui a pouco, a Olivia, que toca teclado, fala na bateria. A Sofia tá ensinando. Faz assim, faz assim. Aí, daqui a pouco, tá a Giovanna no teclado. Ou então, a Mapá, que gosta de ir pro teclado, né? E aí, uma vai ensinando pra outra o seu instrumento. Vai ter uma hora que a gente vai embaralhar elas no palco e vai fazer uma apresentação bem legal, hein? Mas, João, conta um pouquinho pra gente. Como é que você conseguiu se reunir esse grupo todo? Isso também é uma curiosidade que, naturalmente, todo mundo tem. Elas falaram um pouquinho. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você reuniu esse grupo todo. Gente, eu diria que, assim, é um presente de Deus. Como a Mapá, a gente chama Mapá, né? Mas é a Maria Paula. Como ela falou, foi numa apresentação da Oficina Acorde, que o pai dela e ela estavam lá no centro, viram. E a gente sempre fala, olha, quem puder e quiser ajudar a Oficina, por favor. Gente, quem puder e quiser ajudar a Oficina Acorde, que funciona no Caminhemos, como o da Dini López, por favor, entre em contato. E foi assim que eu fiz. E ele entrou em contato. E eu não fazia ideia do músico maravilhoso que o seu Paulo é. Então, assim, gratidão, gratidão muito, muito grande pra você, se o seu Paulo estiver assistindo aí. E gratidão por vocês terem chegado, por vocês todas terem chegado, né? E por terem topado, porque eu, assim, eu tô ali, eu crio espaço e tento dar constância pra aquele espaço, né? Ele tá sempre disponível. E elas é que abraçaram a ideia, né? A gente lança a ideia, fala assim, ó, vai lá, você vai cantar. Mas ela quis, e ela topou, e ela veio. E assim foi com as outras também, né? E aí a gente cria momentos que ficam na memória, que vão entrar na formação delas, né? Como musicistas, como pessoa, e vão entrar na nossa memória afetiva como momentos incríveis, né? Então, eu só tenho gratidão. E como é que faz? Eu acho que a palavra é essa, é disponibilidade, constância. E o projeto, ele vai acontecendo. Meninas, como é que tá sendo pra vocês que estão participando aqui do Fórum Nacional de Arte Espírita? Como é que tá sendo isso pra vocês? Então, a gente se inspirou muito nos nossos exemplos, né? E o Paulo, que não pôde estar aqui, pra fazer, né? Essa banda e conseguir tocar. Eu acho muito importante a gente estar aqui, né? Como eu já disse. A gente espera que um dia a gente consiga virar o arco de consciência do futuro, só de meninas. que a gente toque, né? Que a gente fique, que todo mundo goste. Conheceram Rui Ovaldo, Moatir Camargo, Ricardo Sardinha, quem mais, gente, que vocês conheceram? Conheceram um bocado de gente aí da arte, né, em geral, da arte escrita em geral. E isso, Robson Ribeiro também, né. É, eu tô gostando muito, principalmente de ouvir tanta música que eu conheço, né, que é muito legal. E música que eu não conheço também. É tipo uma comérdia, só que é maior. E aí, tem uma infraestrutura, é condicionado. Gente, só pra vocês entenderem, o João, ele é do Arte Consciência, né, João? João, como é que tá sendo pra vocês ver essas meninas aqui, essa nova geração que vai dar continuidade a esse trabalho? Como é que é pra você ver isso? Ah, é muito gratificante, como eu falei, né. A gente vê que a arte espírita vai chegar nas próximas gerações, que vai continuar gerando frutos, né. E quando eu penso tudo que a arte espírita foi pra mim, na minha vida, que ainda é na minha vida, né, ela é por seguro, ela é um consolador, ela é motivadora, ela me faz buscar, superar. Então, ela faz tanta coisa boa pra mim e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Quando eu vejo elas abraçando a arte espírita, abraçando a música espírita que eu mais amo, então eu fico muito feliz, muito grato de fazer parte disso. Mas eu entendo assim, faço parte como, como eu disse, né, um jardineiro, né. Tem aquela música, ah, um jardineiro que planta jardins. Eu acho que é isso. O projeto é de Deus, a gente vai lá e rega e ajuda e elas vão crescendo. Minas, qual a mensagem que vocês gostaram de deixar para a juventude espírita? Cada uma pode falar a mensagem que vier à cabeça. Se você quiser, você consegue. Porque se a gente conseguiu e a gente tá aqui, você também consegue. Diga seus sonhos. Seja, tipo, se as pessoas disserem que tá ruim, aí mesmo você faz. Porque se a pessoa tá falando que tá ruim, é porque está bom e ela só não quer admitir. Pô, eu acho que precisa de mais uma chamada, sinceramente, de um movimento espírita. Porque, tipo assim, você vai... Mais de metade das músicas que você pôr em qualquer evento vão ser assim... Calma, isso não é ruim. Às vezes é legal uma música mais animada. E nem é só criar novas músicas. É animais, músicos e atentos. Quer também deixar mensagem, João? Apoiado, Sofia, adorei. O Arte e Consciência milita nessa causa já há um bom tempo. E agora temos uma outra banda aliada. Só explicando melhor isso, né? Eu acho que é um espaço realmente que a música espírita pode ocupar melhor. Que é trazer uma música animada, uma música que... Até pra mexer mesmo, pra você fazer, por exemplo, a arrumação da casa. Você não vai botar aquela música assim, que vai dar sono. Você tem que se animar. E tem vários momentos da vida que pedem uma musiquinha mais pra frente, assim, né? E a gente tem que buscar isso mesmo. Outros momentos vão pedir outros estilos musicais. E isso é ótimo também. Maravilha. Mas tem uma lacuna, tem um espaço. E a gente tenta preencher ele. Então, pessoal, que fica a mensagem também. Pra aquele que está ouvindo, né? E assistindo o Espaço Jovem. Pra que a gente possa cada vez mais incentivar a música espírita. Mas ver os ritmos. Tem milhares de ritmos. E esses ritmos, através da música espírita, eles vão envolver os corações. Então, que a gente possa estar repensando isso. Quando eu era pequena, eu tinha um sonho de formar uma banda com a minha irmã e com a Sofia. A gente se conhece há bastante tempo. Eu, quando eu era pequena, eu queria, particularmente, queria tocar violão e guitarra. Sempre achei muito bonito. Até hoje acho. Mas hoje eu tenho mais interesse em piano e teclado. Quando a gente cresceu, né? Agora. A gente formou essa banda, eu pude realizar meu sonho. E ainda colocar uma paz junto. E realizar a gente esse sonho que está acontecendo, né? Constantemente. A gente tocando. A gente se divertindo. Meninas, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Nada. Espaço Jovem. Conferiram aqui no programa Espaço Jovem a banda Encantos da Alma. Olha, vou dizer uma coisa pra você, Natan. Elas me encantaram. Elas me encantaram. Que apresentação foi aquela, Natan? Olha, sinceramente, eu fiquei assim, boquiaberto. Você não achou? Olha, sinceramente, pra mim, foi uma das melhores apresentações. Apresentações, assim, acho que está na minha top 3, assim, de apresentação. Porque, nossa, elas foram espetaculares. Toda uma presença de palco, né? E de musicalidade, de chamar o público. Fez todo mundo vibrar ali no salão. Na mesma hora que todo mundo acendeu a lanterna. Ninguém mais ficou sentado. Todo mundo ficou em pé, gritando, pulando. Nossa, elas foram mágicas ali. Foi, nossa, que é muito bom. Muito bom. Natan, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já confiro muitas bandas aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que é a primeira banda que eu vejo. Muito jovem. Que elas tinham de 11 até 16 anos. Que eu vi ali. Uma tinha 11, outra tinha 12, outra tinha 13. Aí, na entrevista, elas estavam até falando sobre a questão da idade de cada uma delas. Como é que foi pra compor também, né? Essa banda, né? O João Alberto, através da oficina, né? Lá em Lópolis. Eles conseguiram ver o talento dessas meninas. Porque a gente vê que é um talento. A presença de palco que elas tiveram foi impressionante. A voz muito bonita de todas elas. A gente via que todas elas estavam tocando Comprometidas ali. Cara, foi muito impressionante. Tive uma banda jovem. E ainda mais com o empoderamento feminino. Vamos dizer ali, teve o empoderamento feminino. O movimento espírita não tem tanto esse empoderamento feminino. Eu acho que falta. Então, uma banda composta por meninas. E que, naturalmente, vão voar ainda aí. Porque, assim, ainda estão jovens, gente. Ainda tem mais tempo aí. Vai ser uma banda, com certeza, que vai dar o que falar. Porque é uma banda feita por meninas. Assim, as músicas que elas estavam cantando eram músicas do movimento espírita. Mas, assim, num formato muito bom. E a presença de palco delas. A forma que elas cantavam e tocavam e dançavam ali. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca vi isso no movimento espírita. Eu acho que é a primeira vez em muito tempo. E, assim, eu parabenizo a família de todas elas. Parabenizo a elas também pela dedicação. Pelo João Alberto por estar fazendo esse trabalho juntamente com elas. Entendeu? Porque realmente estão revelando talentos. Não, e é isso também, né? Porque, senão, a gente só fica tendo grupos de apresentações musicais em eventos, né? Ou comérgio, ambientação de comérgio. Ou, talvez, fechado na casa espírita, né? Tem que chegar o momento que a gente faça um próprio evento só de música espírita. Ou que nem precisa ter evento espírita, né? Essa banda consiga se consolidar. Então, e é sempre bom ter jovens no meio. Porque começa a atrair outros jovens, né? Elas são quatro garotas. Uma na bateria, uma no teclado e duas no vocal. Sendo que as duas do vocal também tocam cada uma um instrumento, né? Então, e ainda são crianças, né? Tem 11, 12, 13, a outra, no máximo, 14. Então, é isso, né? Quanto mais também, mais representatividade nesse meio da juventude, melhor que atrai também, né? Eu tive a oportunidade, nesse dia, de participar, né? O Natan falou da oficina que ele participou. Participou de uma outra oficina que era de jogos. Construção de jogos. Então, hoje em dia, vem-se pensando, e eu conheço um encontro que realiza isso. A Conjera, um exemplo, realiza um encontro onde eles fizeram um jogo no encontro passado, né? É virtual para os jovens. Mas um jogo espírita. Então, você tem como levar para os jovens toda uma linguagem espírita através dos jogos, através da música, enfim. E é isso que também foi abordado durante esse trabalho. O trabalho de evangelização também foi abordado. O trabalho de capacitação. Então, foi bem bacana isso. E, claro, após essas oficinas, haviam as atrações, né? Então, a gente teve no primeiro dia, claro... Só, antes de entrar nas apresentações, eu queria falar só que eu abri aqui o site da Brart para mostrar as oficinas que teve. E aí, aqui são... Tanto as oficinas de manhã, que foi direção artística... Não, essas acções de tarde. Direção artística, tipo, teatro e teatro musical. Foi a própria Andréia que deu... Teve como organizar um coral. Evangelização com a arte, com o enfoque. Eu sou arte, construção de coreografia, o teatro espírita no século XXI, composição musical, construção poética na modernidade, como e porque lê poesia espírita, pinturas e artes plásticas, arte abstrata, sentimentos e cores e formas, histórias em quadrinhos, a evolução da ilustração até a inteligência artificial espírita, dança na casa espírita, hip-hop no contexto espírita, jogando vida fora, arte espírita nos jogos eletrônicos, produção de jogos eletrônicos com conteúdo e transformador, teatro de boneco, construção de atores, produção de eventos e florestas, uma visão sistemática sobre a produção de eventos e produção musical, passo a passo para realizar uma produção musical. Natan, foi ótimo você ter trazido aqui para a gente isso, porque foram todas essas oficinas que nós tivemos. A gente aqui na correria, a gente sempre vai falando algumas das oficinas, mas foi bom que você trouxe aqui para a gente um pouquinho dessas oficinas. E aí ocorreram também as atrações musicais. No sábado, houve a apresentação do teatro do grupo Grisálidas, que trouxe o grupo de teatro com as três rainhas sem cabeça, que a gente vê lá da Alice, tudo, corta a cabeça, tudo. Então, eles fizeram toda uma adaptação dessa personagem e fizeram nessa adaptação no contexto espírita. Então, foi muito bacana ver as rainhas parecendo que eram pessoas diferentes, mas assim, pela caracterização que foi feita, parecia que a gente estava vendo realmente as três rainhas ali. Então, a gente vê o quanto as pessoas se dedicam a esse trabalho. Outra coisa que também houve, que eu achei muito bacana, foi o Canta Maria Elza, o projeto Canta Maria Elza, foi bem bacana. Foi uma homenagem à Maria Elza Tiscati. Eu acho que é um destaque que a gente dá, foi muito bonito a gente ver essa homenagem a ela. Infelizmente, ela não pôde estar presente pessoalmente, mas foi toda uma homenagem a ela. O grupo Ousar com Cristo também fazendo tantas danças. Eles se apresentaram várias vezes lá no fórum, apresentando a dança de diversas maneiras. Inclusive, eu não me esqueço do primeiro dia, logo na abertura, aquele sapateado do Ousar com Cristo. Natan estava junto lá com a Ju, participando daquela abertura. Daqui a pouco, o sapateado. Até agora, eu estou assim deslumbrado com o quanto o grupo Ousar com Cristo demonstrou que tem cada vez mais se capacitado. Então, foi muito bacana estar vendo isso. Também um grupo que eu achei... Também foi, não só sapateado, como também toda uma encenação, né? Toda uma parte cênica, artística que eles fizeram. Até cheguei a gravar um pouco com o meu celular. Então, eles fizeram toda uma parte teatral ali, né? Em que começava com os personagens de tudo sem tempo. E vivendo nesse momento de sociedade que está todo mundo... Tudo tão caótico, tudo sem tempo. E aí os personagens perdidos em si, né? E aí depois começa cada um se recompondo, todo mundo ficando mais unido. Então, foi todo... Além do sapateado, teve toda uma apresentação cênica. Foi, nossa, muito boa. E além do grupo Asas da Alma, né? Que com a dança sob dúvida... As meninas vestidas com a roupa que tinha uma luz... E no escuro, gente, era impressionante. Era algo muito, mas muito bonito. E a dança delas... Olha, eu fiquei assim impressionado. Impressionado com a dedicação das meninas do grupo Asas da Alma. A gente já trouxe aqui no Espaço Jovem, né? A Jessiquinha pra falar e a Jô. Elas falando que elas iriam estar participando e tal. Mas, assim, eu já tinha visto esse trabalho lá no CERJ. Mas, gente, ver pessoalmente aquele trabalho ali, a dança em si... Gente, olha, a gente vê o quanto essas pessoas se dedicam a trazer aquele trabalho. Então, acho que o Fórum Nacional de Arte Espírita teve isso. Ele trouxe capacitação pra artistas espíritas e um pouco da arte de todos os estados. Foi muito bom, muito bacana. Então, parabéns à organização do Fórum, né? Um abraço pro Wagner, um abraço pra Silvia. Enfim, a toda a diretoria da Abrarte que se preocupou em trazer. E eles trouxeram companheiros com qualidade. E ofereceram espaço de qualidade. Então, parabéns ao pessoal da Abrarte, Associação Brasileira de Arte Espírita. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem, nas nossas redes sociais. Tchau! O sol já raiou! Vim pra praça! Quer viver o Cuxico é de graça! É de Oliveira e o Cuxico é de graça! E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e o Cuxico é de graça! O sol já raiou! Vim pra praça! Quer viver o Cuxico é de graça! Quer viver o Cuxico é de graça! Quer viver o Cuxico é de graça! Olha o Turnê! Dona Maria! Olha o Mordé! Que tu cara! Deixa a desgraça! Quer viver o Cuxico é de graça! Quer viver o Cuxico é de graça! Deixa a desgraça pra lá, deixa a empirraça ficar Deixa a minha braça e vem pra praça Queria me ver o música de graça Queria me ver o música de graça Queria me ver o música de graça Olha, meu amor! Queria me ver o música de graça 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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem